Aeromotocar Esportes Eu acredito que houve falhas sim O Everson na minha opinião sempre falha E não é goleiro para o Clube Atlético Mineiro Ele faz boas defesas Mas franga muito Todo goleiro faz boas defesas Exatamente Então eu não gosto do Everson no Clube Atlético Mineiro É a minha opinião Podem me xingar O Atlético continua líder do seu grupo Mas agora Depende de alguns resultados aí Para ser líder geral Pois é O bom era ser a melhor campanha Nessa fase de grupos aí Para decidir sempre em casa Menos a final que não será em casa É um jogo só Assistindo o jogo ontem Dava até tristeza Honrou que não acertou nada Entendeu? Eu não sei Dizem que o Scarpa não jogou Porque estava com frieira Isso não impedia o jogador de jogar Mas tudo bem Quem sou eu para julgá-lo Ou julgar o técnico O Galo tem crédito Sim Não é terra arrasada Claro que não Mas poderia ter trazido Esses três pontinhos para casa Ou pelo menos um Podia ter empatado O Galo parece que deu um chute a gol Parece Não foi Não foi o Galo que estamos acostumados Tudo bem Mas futebol é assim mesmo Aí tem muito discurso aí na imprensa O Galo perdeu quando podia perder Não é essa de perder quando podia perder Não Não tinha era que ter perdido Tinha que ter ganhado Porque o Galo tem time para ir lá E ganhar fácil Do Penharon Não ganhou Que venha o Bahia No próximo final de semana E temos que ganhar Porque é na Arena MRV O trabalho do Milito Está sendo um trabalho Muito bom Eu sou fã desse técnico E olha que eu nunca fui fã de técnico nenhum Apesar que eu gostava muito do Cuca Parabéns para o Milito Para todo mundo lá Mas atenção da próxima vez Que nós queremos essa Libertadores Está ok? Queremos essa Libertadores Queremos também a Copa do Brasil E o Brasileiro Se vier os três Ótimo Se vier pelo menos um Também está bom O que não podemos É ficar só com o rural Segundo o pessoal do outro lado da Lagoa Eles falam rural Quando eles perdem Quando eles ganham a Champions League Então tá Não podemos ficar só com o rural Esse título mineiro É título para Cruzeiro Para América O Galo é muito maior que isso Eu espero que Que um dia acabe esse campeonato mineiro Quanto a paralisar O campeonato brasileiro É meio controverso Eu acho Quanto tempo vai levar Para recuperar o Rio Grande do Sul Que infelizmente Ainda está sofrendo Né? Aí depois as datas Vão se acumular E aí? Mas como ficam os times Do Rio Grande do Sul também? É complicado, né? É complicado E eu não sou a favor De paralisar, não E eu acho que muitas rendas Ou metade das rendas Sei lá Inventar-se alguma coisa aí O dinheiro fosse revertido Para o povo do Rio Grande do Sul Assim como o Galo fez treino Treino, lotou o estádio E está mandando uns 2 milhões Lá para o Rio Grande do Sul Né? A senhora Rede Globo Nem sequer tocou nesse assunto Não tem problema Né? Não tem O Galo não fez para aparecer O Galo fez para ajudar O Atlético Mineiro fez para ajudar Nossos irmãos lá do Sul Porque ali é como se tivesse Uma mistura entre Furacão e tsunami Eu nunca vi um estado Passar por tantas tragédias Esgota passando O Rio Grande do Sul Se você puder ajudar Procure aí Um local confiável Faça sua doação Seja em dinheiro Seja em mercadoria O que for Né? E ajude lá Os irmãos do Sul Tem muito lugar Confiável aí Mas cuidado Tem muita gente Pilantra Querendo se aproveitar também É isso aí Galo Vamos continuar Nossa trajetória De vitórias Esse é um tropeço Outros tropeços Acontecerão É claro Isso é futebol Isso aí Muito obrigado Fui